Música Miga, juro, eu tô firme na estrada Lembro o tempo que não era nada Eu cansei dessa fama, meu grade Só mais quem tá com medo não é nada Quero um sarro no Mercedes Com uma mulata vestida ele vê Eu piso quando vem no pé Pergunta ao Deloy, ele vê Minha ex Estava armada em bandida, agora pra me ver se eu liga a TV Sou fudido, deixei tua pita A falar sozinha lá no meu pé Dizer que sou melhor é um fato Reiras todos tão anonimato Praga ou surrepe eu mato Fala na cara, seu novato Eu me mato, dedica de assassina Duplo sentido e roupa as caras de ô Quando eu começo não paro Até secretário do bairro pedi por favor Porque sou melhor, não duvido Se não canto tua poupa saliva Pra tua namorada não falha, meu nigga Eu deixei o meu bairro no mapa Minha clique na estrada no Serrago Da banda, onde chateado eu levo a manada Yemi Sendaimo, o Belly na Wanda Full vibe tipo o Thaw in Luanda Fuma desse irmão, tomo o Shelf Toda nova escola eu dou help Criticavam hoje e tiram o cape Tira o cape Se eu bife, a turma se acode Nesse ring, a rolguei e sacode Quando falas, sou o nigga, só pode Tu escão que ladra na morte Sou tipo de rapper que agrada ouvinte Levo rapper, deixe ouvinte Melhor rapper 2020 Bate tanto tempo de convite Se eu cair, levanto com os meus Porque é a mana que limita os seus Pelas bênçãos agradeço a Deus Então não me comparem com os seus Se eu cair, levanto com os meus Porque é a mana que limita os seus Pelas bênçãos agradeço a Deus Então não me comparem com os seus Porque eu faço tudo pela banda Eu to a levantar a minha banda Mesmo com fama, não deixa banda Porque ela que me viu crescendo Eu faço tudo pela banda Eu to a levantar a minha banda Mesmo com fama, não deixa banda Cala que me viu crescendo e eu peço Chico que eu bato na via como os 5 negas Tu bate no quarto com teus 5 dedos Repos todos pardos, rindo as nai nasceram Por isso eu cunhego e chamo de fede Mas tu no beta dizem que nega não empresta Falam tanto sobre o swag, mas roupa dele empresta Rapos trova, passa magalinho só como na festa Me sou easy, mas mesmo assim, runga de um em certa liga Mas não bem fino, como sou vegetariano O puto é de moz, mas o flow é italiano Não fazei make-up porque nós não somos impressora Mas queramos beida e foi pra tipo na papelaria Enquanto metias pagam a manuzilaria Enquanto tirava as casas em mano na frigida Até que eu uso toda a via, mas derrata não podia Yeah, yeah, squad Eu bato tanto tipo academia Tuco com os pre-virus tipo pandemia Mano, tanto pão, vou abrir uma padaria Meus erros, não importa, aprendo a cada dia Eu vou levar para frente o meu povo Raps perdidos tipo um cão sem dono Eu vou levar minha banda pro trono Porque pra frente mano me contorno E agora to focado em fazer money Problema ainda bem que eu quero vacane Eu to com demas do flow e satane Em qualquer banda negra eu causo canne Eu to a role mas também é bole Problemas comigo causo alone Mas não to sozinho e to com camon 20 for ser vada duro na panda Tão no beat Vim-te com todos da banda Se nós do black se manda Matei tanto essa semana Não quero mais derramar sangue Se não me vejo eu to com a yanga Já pus de lado a tua gangue Vos matei de joelho e grito amém Olha se foi esse beat amém Me chama daqui porque sabe que controlo queima Espada ta no topo toda que que ta em cima Minha vida é rotina Puto estão com rima mano da pessoa Batem todas que é mau rima Putos querem a competir Pra matar é manduí Oh mando uma granil Jalapé eu go in To no bico do Eu não to graça eu não sou o Koring Se tache com a bola vê só se me finta Não fiz autogol eu troquei de baliza Agora é verdade cala a boca analiza O hino é da banda vê só se respeita Se quero moflor eu trago a receita Vou xus comer balas cada rap só peido União faz a força vê só se suspeita Ei! Hino da banda mal tem quem comanda Faca rapper mas eu canto a bolada Pego tanto mas não vi nada Não vi ver mais um gato só mata Se mata no rapper rebenta Bato rapper tipo agua benta Feito da puta goto em noventa Se mata o rapper mas ninguém me aguenta Eu sei que não vejo sozinho que não escuta Sem novidade então Graça de a banda vai ter novidade Agora competição Eu tenho um gato na preta Fudido tá na minha banda Tresta sou eu não tem mais ninguém Depois de tudo vou usar ele vem Marca fudida sei que ele vem Medo de mim sei que ele tem Alcateia da banda tá vim muito pé Yeah! Aqui é o Tresta! Aqui é o Tresta! Yeah! Yeah! Tchau! 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 Tchau!